Máximo respeito aí com o DJ Nea, por favor Grifinac Sport é os menor que tá portando Fuguetão tá a mil e olha que é que tá tocando Ela vem jogando, só me hipnotizando E o culpado disso tudo é o meu cordão de ouro Tamo de la coxa, forgando esses pano Com o groco dourado no peito, tá destacando O bonde tá contando, as piranhas jogando E a bandeira da Tommy pra ela tá balançando É cheque mate, é mate xeque É bumbum na minha cara, nóis tá com vida de chefe Fogo pros moleque, ela se diverte Arrasta pro lado pra votar na minha enquete É cheque mate, é mate xeque É bumbum na minha cara, nóis tá com vida de chefe Fogo pros moleque, ela se diverte Arrasta pro lado pra votar na minha enquete É cheque mate, é mate xeque É bumbum na minha cara, nóis tá com vida de chefe Grifinike Sport é os menor que tá portando Fuguetão tá mil e olha que é que tá tocando Ela vem jogando, só me hipnotizando E o culpado disso tudo é o meu cordão de ouro Tamo de la coche, forzando esses panos Com o grupo dourado no peito, tá destacando O bonde tá contando, as piranha jogando E a bandeira da Tommy pra elas tá balançando É cheque mate, é mate xeque É bumbum na minha cara, nós tá com vida de chefe Fogo com os moleque, ela se diverte Arrasta pro lado pra voltar na minha enquete É cheque mate, é mate xeque É bumbum na minha cara, nós tá com vida de chefe Fogo com os moleque, ela se diverte Arrasta pro lado pra voltar na minha enquete É cheque mate, é mate xeque É bumbum na minha cara, nós tá com vida de chefe Fogo com os moleque, ela se diverte Arrasta pro lado pra voltar na minha enquete É bumbum na minha cara, nós tá com vida de chefe Arrasta pro lado pra voltar na minha enquete A CIDADE NO BRASIL